Olá, boa tarde. Boa tarde. Hoje é o último dia de vacinação contra a gripe nos postos de saúde de Porto Alegre. Com previsão para acabar no último dia 20, a Secretaria Municipal da Saúde optou por estender a imunização aos grupos prioritários. No último dia de vacinação contra a gripe, foi pequena a procura nos postos de saúde de Porto Alegre. Quem deixou para a última hora não enfrentou filas. Não tinha fila. Focou com movimento? Tranquilo. A baixa procura no último dia da campanha se justifica. A meta de 80% de vacinação nos grupos prioritários já foi ultrapassada. Na última quarta-feira, 92% desse público em Porto Alegre já tinha sido vacinado. O único grupo prioritário que estava abaixo da meta eram as gestantes, com 68,21%. Os números são do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações. Crianças acima de 6 meses e até 5 anos de idade que estão fazendo a vacina pela primeira vez esse ano, precisam tomar uma segunda dose de reforço 30 dias após a primeira. Eu pensei que era só uma, na verdade, né? Mas como é criança, eles disseram que é muito forte. Aí são duas doses. É isso que eu sei. As crianças que, por algum motivo, não conseguiram tomar o reforço nesse período, podem receber a segunda dose após o encerramento da campanha. Só a nebulização agora, porque ele está bem catarrado. E teve febre muito à noite, daí não dá. Mas vai voltar depois para fazer a segunda dose? Sim, vou. Ela disse que está certo, daí compra ele. Fazer. E está garantido? Com a meta dos grupos prioritários atingida, nessa última semana também foi aberta a vacinação na rede pública para professores e policiais civis e militares. Os postos de saúde funcionam até às 5 horas da tarde de hoje. Estoque Baixo O Hospital Conceição de Porto Alegre precisa, com urgência, de todos os tipos de sangue. Os doadores podem procurar o banco de sangue da instituição no bairro Cristo Redentor. O local fica aberto de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5h da tarde e aos sábados, das 7h30 ao meio-dia. Previsão de muitas nuvens durante o dia e a noite em Porto Alegre. Faz 20 graus. Em Novo Hamburgo, o tempo fica nublado com algumas aberturas de sol. Pode chover. Máxima de 21 graus. Nebulosidade variável entra a Mandaí, onde os termômetros registram 20 graus. A Secretaria de Segurança do Estado anunciou um conjunto de políticas públicas para enfrentar a violência. Entre as medidas estão o planejamento de ações de capacitação, treinamento, reaparelhamento e recomposição do efetivo das polícias. A união entre Brigada Militar e Guardas Municipais também deve auxiliar na segurança. Na entrevista coletiva, o secretário de Segurança Pública explicou o sistema integrado de segurança, um modelo que está sendo construído com os municípios gaúchos. A ideia é interligar os sistemas de vídeo monitoramento entre os municípios e estes com o Estado. A divulgação dentro do sistema de segurança pública, os guardas municipais e os soldados da Brigada Militar trabalhem sabendo o que um e o outro vão estar fazendo em uma operação policial. E aí temos então um sistema todo integrado, otimizando aquele esforço econômico dos municípios em prova da sociedade. O secretário também explicou por que a divulgação dos dados de criminalidade do Estado vai passar a ser feita a cada seis meses. A divulgação dos dados foi mensal até 2013. Depois passou a ser trimestral. Com a alteração serão duas divulgações por ano. Eu gostaria que fosse diariamente e temos que trabalhar para isso. Nós estamos adquirindo tecnologias que estão em fase de implantação, então análises de bancos de dados, adequações desses bancos de dados, fidedignidade dos dados existentes, enfim. Nós temos que passar, nós temos o dever de passar informações para a sociedade, informações fidedignas. O secretário também falou sobre a capacitação das guardas municipais e a construção de uma doutrina única para os agentes públicos de segurança. Na operação regresso da Polícia Civil, realizada periodicamente, os agentes têm constatado o esclarecimento de 60% ou mais dos casos de jovens que haviam desaparecido. O problema é que boa parte das famílias não faz o registro da informação sobre onde se encontram as crianças e adolescentes que tinham sumido de casa. Por esta razão, dezenas de policiais divididos em equipes precisam ir às residências das pessoas que enfrentaram ou ainda enfrentam esse tipo de situação. Nesta casa, uma das situações mais comuns, o sumiço de uma menina de 16 anos. A mãe, que fez o registro da fuga, assinou um documento, atestando que a adolescente foi encontrada. Sei onde ela está, está bem, o rapaz é muito bom para ela, não tem que reclamar. Está tudo bem que ela já faz um ano, né? Mas nem sempre a operação tem sucesso. A família que morava nesta casa se mudou e não foi possível confirmar os dados. Nesta outra, familiares da menina desaparecida afirmam que sabe onde ela está. Ela estava ligando para pegar a guarda da Raiana, para pegar a guarda da Raiana. E daí ela fugiu, simples assim, e a mãe dela não quer que ela fuja, só que ela fugiu. E daí ela prefere ficar com outras pessoas. Mas como o registro foi feito pela mãe, que não estava em casa, o caso continua em aberto. Não é mais necessário esperar 24 horas para fazer o registro de um desaparecimento. Isso pode ser feito em qualquer delegacia de polícia ou na delegacia especializada da criança e do adolescente. Mas tão importante quanto registrar o desaparecimento é informar a polícia que o menor já foi encontrado. Além de ajudar as estatísticas da polícia civil, o registro é importante para que as campanhas que mostram crianças desaparecidas contenham apenas as fotos de quem realmente não foi encontrado. Especialistas dão dicas para evitar desaparecimentos. Garanta que a criança ande sempre com um adulto de confiança. Observe se o menor mudou o comportamento e identifique a causa. Confira com quem ele conversa na internet. Se a criança é pequena, nunca descuide dela em locais de grande circulação. E oriente desde cedo seu filho a memorizar telefone e endereço da família. Os carros e ônibus que vêm pela Carlos Gomes em direção ao aeroporto estão sendo desviados para dentro do corredor de ônibus que cruza a rua Anitta Garibaldi em Porto Alegre. Com isso, o trânsito ficou mais lento no local, mas não houve congestionamento. Motivo para a mudança são as obras de construção de uma passagem de nível da Anitta Garibaldi que deverá ter acesso subterrâneo. A previsão é que o desvio dure cerca de dois meses e as obras estejam concluídas até o final do ano. O sindicato dos taxistas de Porto Alegre entrou na justiça para tentar suspender o sinal do aplicativo da Uber. Conforme o Sintax, o movimento de passageiros na capital diminuiu quase 40% com a concorrência da empresa americana. A entrega da ação foi marcada por protestos de taxistas em frente ao foro central em Porto Alegre. No início do mês, a Câmara de Vereadores promulgou uma lei que proíbe o transporte remunerado de passageiros por aplicativos. Agora, a liminar do sindicato dos taxistas quer que o sinal do Uber seja bloqueado pelas operadoras de telefonia móvel. Na nossa petição, isso está explicado para o juiz como pode ser feito o bloqueio do sinal através dos roteadores das companhias de telefonia móvel que emitem os dados para o município de Porto Alegre. Os taxistas alegam que a empresa segue atuando na cidade mesmo sem autorização e oferece preços não tabelados, o que configura concorrência desleal. Hoje nós estamos assim em torno de, como eu falei, em torno de 40%. E isso aí, mas para nós que já temos uma crise no país, isso para nós representa em torno de 50%. Porque nós já temos taxistas que trabalham à noite que já estão desistindo do sistema. Por quê? Não está tendo uma rentabilidade. Um projeto de lei que regulariza o transporte de passageiros por aplicativos tramita na Câmara Municipal de Porto Alegre. Em nota, a Uber afirma que o serviço prestado é legal e tem respaldo na Constituição Federal. A empresa defende ainda o direito do usuário de escolher o modo como deseja se movimentar na cidade. Sol na maior parte do período com a presença de poucas nuvens em Caxias do Sul. Faz 16 graus. Em Passo Fundo, tempo nublado com possibilidade de chuva e máxima de 20 graus. Mesmo a temperatura em Ijuí, que terá nebulosidade variável e risco de chover à tarde e à noite. Veja daqui a pouco. Porto Alegre é a primeira no ranking de obesidade entre adolescentes no país. E Fenarroz movimenta a cidade de Cachoeira do Sul, no centro do estado. Em Uruguaiana, o tempo fica nublado com algumas aberturas de sol e a temperatura fica em torno dos 20 graus. Sol alternando com chuva rápida em São Borja e máxima de 21 graus. Variação de nebulosidade em Alegre e temperatura de 20 graus. A taxa de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre teve pequena retração em abril na comparação com março, atingindo 10,5% da população economicamente ativa. Conforme pesquisa do Diaese, o mercado de trabalho local absorveu 37 mil pessoas no mês passado. O maior incremento de mão de obra aconteceu no setor de serviços, seguido pela indústria e construção civil. Entre as principais atividades econômicas, o comércio e reparo de veículos foi o único que apresentou redução no número de ocupados. O assunto agora é saúde, porque 14 em cada 100 adolescentes de Porto Alegre já sofrem com hipertensão arterial, o pior resultado entre as capitais brasileiras. A informação é de uma pesquisa ainda em andamento com a participação de várias universidades do país. A Camila é uma adolescente, tem 15 anos de idade e uma meta que é para a vida toda. Precisa perder 70 dos seus 140 quilos. Na família, ela tem a irmã Ingrid, que passou pela mesma dificuldade e fez uma cirurgia bariátrica há dois anos. O caso delas tem um fator genético importante com outros membros da família, mas também comportamental. A Ingrid, agora com 20 anos, mudou os hábitos depois da cirurgia, mas lembra bem de como ela e a maior parte dos colegas no ensino médio se alimentavam. É muito fast food, né? A gente tem muito compromisso. Acho que na nossa idade, hoje em dia, a gente faz muitas coisas durante o dia. Então, é muita comida rápida, salada pouca, né? Então, um hambúrguer, uma tata frita, essas coisas. A alimentação sempre foi um problema. A experiência do Grupo de Apoio da Associação Brasileira de Operados Bariátricos na prevenção da obesidade em geral é de que o problema com a comida é cultural. Se a família não se motiva no emagrecimento, é difícil um indivíduo se vai emagrecer. Desde a infância, a fase adulta, não. Acho que tem que ser uma motivação familiar. E a situação na capital dos gaúchos é preocupante. 11% dos adolescentes entre 12 e 17 anos estão obesos e 14% têm hipertensão. O resultado de Porto Alegre é o pior entre as capitais brasileiras em um estudo realizado em 122 municípios com mais de 73 mil adolescentes de escolas públicas e privadas. A pesquisa é o retrato de um momento. Aqui no Rio Grande do Sul, o levantamento foi feito em 2014. Os alunos responderam questionários sobre os hábitos alimentares, o comportamento ao comer e também fizeram testes clínicos. A Beatriz é coordenadora no estado do chamado Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes, que foi financiado pelo Ministério da Saúde. Nem todos os dados estão finalizados, mas já dá para associar a obesidade a alguns fatores. O que a gente já tem hoje de dado que já mostra realmente uma preocupação é um elevado tempo de comportamento sedentário nessas crianças, especialmente nas obesas, que a gente está representado pelo tempo maior que duas horas de tempo de tela por dia, assim como hábitos alimentares que se consideram pouco saudáveis. Não fazer o café da manhã ou ingerir petiscos enquanto em frente à tela. Os dados referentes aos contrastes regionais, a característica da alimentação e do comportamento e fatores de risco para as doenças cardiovasculares seguem sendo analisados em dezenas de universidades de todo o país que participam da pesquisa. Agronegócio. Cachoeira do Sul começa a sediar a Feira Nacional do Arroz. A 19ª edição começou e parte dos expositores não terminou o serviço. O nosso parque da Feira Nacional do Arroz está virado numa segunda cachoeira, uma segunda cidade. Hoje o valor do ingresso é de R$ 7,00, sendo que idosos, deficientes físicos e estudantes pagam meia entrada. A Multifeira Cachoeirense atraiu 300 expositores. Tem gente da indústria, do comércio, do agronegócio, parque de alimentação, agricultura familiar e parque de diversões. São esperados nesses seis dias de Feira Arroz 60 mil visitantes. As temperaturas devem ficar entre os 10 e os 20 graus. E é o sol que predomina. Temos a indústria do arroz presente aqui com seus maquinários fazendo seus lançamentos. O agronegócio com as suas máquinas, tanto para arroz, como para soja, como para melho, trigo, enfim, para tudo. E isso aí é o diferencial da nossa feira. Uma feira que completa esse ano 75 anos não é uma feira que nasceu ontem. É uma feira que já tem um diferencial com relação às grandes feiras do Estado. E em Santana do Livramento, agricultores realizam a segunda edição da Feira Agroecológica. A iniciativa visa incentivar o consumo de produtos sem agrotóxicos. Para manter a saúde exige-se a prática de esportes, mas é fundamental manter uma alimentação saudável. Em Livramento aconteceu a segunda-feira agroecológica na Praça General Osório, que contou com alimentos orgânicos, produtos das agroindústrias familiares, oficinas e sucos naturais, artesanato, mudas e hortaliças, entre outras atrações. Além de oferecer aos santanenses produtos naturais, tudo isso gera empregos. Hoje, em Santana do Livramento, a gente tem em torno de mil famílias assentadas, com uma diversificação bem grande em sua produção. O leite, a pecuária familiar, a fruticultura, que é o fruticultura, a hortigrangeira em geral, que é o caso que está acontecendo hoje aqui. Durante a feira, foi realizada a distribuição de mudas pela Secretaria Municipal de Agricultura e UERGS, além do incentivo à produção de hortas urbanas, realizado pela Universidade, também pela Coptec e Ematera. Nós acreditamos que seja de suma importância, né, UERGS, como trabalha com os cursos das agrárias, né, de produzir e mostrar, demonstrar na prática esse trabalho, e a possibilidade das pessoas adquirirem, ou então, terem contato, terem acesso às mudas, para também constituírem pequenos espaços de produção em casa, hortas suspensas, hortas urbanas, que assim também qualifica a sua alimentação, a gente sabe a origem, sabe que não tem contaminantes. A feira é de grande importância para valorizar o pequeno produtor e, principalmente, uma alimentação saudável, com produtos naturais, sem agrotóxicos. A gente acredita que não é só na monocultura que a gente vai fazer o desenvolvimento da nossa região. Bem ao contrário, através da diversificação e da produção orgânica, nós conseguiríamos atingir um desenvolvimento sustentável para a nossa região. Começou ontem a Fena Doce. A tradicional feira de doces de Pelotas está completando 30 anos nesta edição. A meta dos organizadores é de vender mais de 2 milhões de produtos e receber mais de 200 mil visitantes. A mostra acontece até o dia 12, no pavilhão do Centro de Eventos do município. Entre as atrações, o processo de fabricação dos doces cristalizados, em calda e confeitados de todos os tipos. A região sul do estado quer ser referência nacional em um novo campo. Para isso, os produtores estão investindo na plantação e no processamento das azeitonas. O azeite de oliva gaúcha é considerado de alta qualidade. Os benefícios do óleo para a saúde e para o bolso dos agricultores é o que você vai ver no TV Repórter deste domingo. Uma parceria da TVE com as TVs Cachoeira e Fevale. Pequena, verdinha e antiga. Há indícios de que as primeiras oliveiras surgiram 6 mil anos antes de Cristo. Suas árvores podem atingir até 8 metros e, acreditem, podem seguir produzindo por mais de mil anos. E foi através dos séculos que tanto as azeitonas quanto o azeite de oliva continuaram nas nossas mesas. Sabedoria milenar, que significa saúde. São vários os benefícios do azeite de oliva. Diminui o colesterol total, ele previne a agregação plaquetária, ele diminui a tensão arterial em pessoas que têm hipertensão. Quer uma ideia para usar azeite de oliva? Os livros de culinária estão cheios de opções. O chefe de cozinha senegalês, Mamadu, vai nos ensinar uma receita. Praticamente todo o azeite de oliva que consumimos no país vem do exterior. Mas já tem gente querendo diminuir a importação do óleo. Produtores do interior do estado estão apostando no cultivo e no processamento das azeitonas. A olivicultura tem se mostrado como uma alternativa, principalmente aqui para a metade sul. Muito interessante, tanto para o grande como para o pequeno investidor. Nós necessitaríamos aqui no Rio Grande do Sul, que é o estado, para se fazer olivicultura, alguma coisa em torno de 100 mil hectares para atender a nossa demanda de azeite e a nossa demanda de azeitona de mesa. Então nós temos muito, mas muito que explorar no mercado nacional. Tempo nublado com algumas aberturas de sol em Santa Cruz do Sul e máxima de 21 graus. Em Santa Maria, tempo parcialmente encoberto e termômetros registrando 20 graus. Mesma temperatura em Cachoeira do Sul, onde a nebulosidade predomina com curtos períodos de sol. Confira a seguir no livro infantil aborda a temática da adoção. Previsão de tempo nublado em Bagé e máxima de 18 graus. Em Pelotas, sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva à tarde e à noite. Faz 19 graus. Na cidade de Rio Grande, céu parcialmente nublado. Pode chover em áreas isoladas, máxima de 18 graus. E agora teatro. Em cartaz na capital há quase dois meses, Habitantes Dela é uma peça solo da atriz gaúcha Renata de Leles. A história fala sobre uma mulher assombrada por um problema que afeta muitas pessoas na atualidade. A paranoia. A peça está em cartaz hoje e amanhã no Instituto Lingue. E para falar mais sobre ela está conosco o radialista da FM Cultura, Messias Gonzalez. Boa tarde, Messias. O meu destaque de hoje para este final de semana é o espetáculo Habitantes Dela, com direção e atuação da Renata de Leles e dramaturgia da Maria Luisa Madureira. Um espetáculo futurista na definição do crítico Antônio Rofel. Habitantes Dela foi inspirado na história de uma personagem real que acredita ter um chip implantado no próprio corpo, controlando e colhendo informações a respeito dela. A proposta é colocar em questão essa suposta posição paranoica, ampliando suas interpretações possíveis no mundo contemporâneo. Este trabalho que encerra neste final de semana, sua segunda temporada, destacou-se bastante desde a sua estreia entre nós, porque trouxe um diferencial para a cena teatral local que é a tecnologia do videomapping, algo ainda bem recente aqui em Porto Alegre, um recurso de projeção de vídeo que cria cenários mutantes e vivos. Contudo, o uso da tecnologia não é um mero formalismo. O vídeo é utilizado na peça dentro de um conceito coerente, está a serviço da temática do espetáculo, que é a loucura e a paranoia. Ele ajuda muito a contar essa história, levando a cena e os espectadores desde a realidade presente da sala de apresentação até o mergulho nos mundos internos da personagem. Além disso, o espetáculo conta com um desenho de som imersivo. A fisicalidade também é central neste trabalho, o corpo é uma das linhas de força da dramaturgia. Além da dramaturgia textual, da dramaturgia da cena, também a dramaturgia do corpo compõe a dramaturgia final, a trama final do espetáculo. Além de se valer da dança como treinamento corporal para o seu trabalho de atriz, Renata de Leles já há alguns anos vem dançando também profissionalmente. Já dançou com diversos coreógrafos, entre os quais Eva Schuh e Eduardo Severino, que também fez a direção de movimento de habitantes dela e que trouxe para este projeto muito da dança contemporânea conceitual. A peça também contou com co-direção da Júlia Rodrigues, que contribuiu bastante para essa fisicalidade que vemos em cena. Durante o processo de criação, o texto foi usado primeiramente como subtexto. Renata foi corporificando o texto dramático e as sensações que ele trazia para só depois chegar aos diálogos. Portanto, as palavras antes de serem ditas foram ainda, sem o recurso da voz, experimentadas no corpo, corporificadas. Durante a pesquisa para desenvolver esse projeto, cujo mote foi a esquizofrenia e a paranoia, a atriz e a dramaturga, que usam como fontes tanto a literatura médica quanto a filosofia da diferença, acabaram chegando à AGAFAP, Associação Gaúcha de Familiares de Pacientes com Esquizofrenia, AGAFAP. E nessa instituição elas participaram de um projeto onde administraram oficinas e criaram um vínculo com os pacientes que serviram de base para a composição da dramaturgia da peça. Esse espetáculo fica em cartaz então ainda hoje e também amanhã, hoje às oito da noite, amanhã às sete lá no Instituto Ling, na João Caetano 440, imperdível. Uma unidade imóvel do Procom está confeccionando carteiras estudantis hoje em frente ao prédio 40 da PUC. A ação é uma parceria com a União Estadual dos Estudantes. O documento dá direito a meia entrada em eventos culturais e artísticos. Além dos documentos pessoais, para fazer a carteira é necessário levar o comprovante de matrícula e pagar uma taxa de R$ 25. Depois das cinco da tarde, o atendimento será feito em frente ao prédio 30. Um livro que discute a temática da adoção e da capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa diante das dificuldades. O que poderia parecer um tema adulto é o pano de fundo de uma publicação voltada para o público infantil. O livro é de uma escritora da cidade de Montenegro, no Vale do Caí, e foi recentemente lançado como nos conta a reportagem da TV Cultura do Vale. Nas páginas de um livro infantil, uma lição de vida para todas as idades. A pata formosa conta a história de uma patinha que queria ser mãe, só que ela não podia. As galinhas, então, com pena da amiga, resolvem ajudar. A partir disso, o livro vai focar no respeito às diferenças, porque ela se torna mãe através de adoção, de pintinhos, e, além disso, a amizade, o companheirismo, porque quem proporciona que ela seja uma mãe são as galinhas da fazenda. Aí envolve toda a questão do segredo de realizar alguma coisa boa para alguém, sem precisar anunciar a todos. Filha de um jornalista e de uma poetisa, a autora Adriana Tavares Pimentel realizou o sonho de lançar sua primeira obra em 2016. E quando começou a escrever o livro infantil em 2007, o maior desafio foi acertar os detalhes da composição. Porém, a recompensa fez valer o esforço. É conseguir imaginar, quando tu tá escrevendo, imaginar como que vai ser as carinhas ouvindo a história. Como ontem eu estive fazendo a contação dessa história na EMA, na EMA, na EMA Ramos, né? E foi maravilhoso ver aquelas carinhas, as crianças de 3, 5 anos, brilhando olhinho. Então, quando tu, escritor, te imagina, escrevendo uma história para essas crianças e aqueles olhinhos brilhando de alegria, de surpresa, isso é um estímulo fantástico. Quando perguntada sobre qual palavra poderia definir o livro, na opinião da autora, a Adriana não hesita na resposta. Amor. Amor. Seria essa palavra. Justamente pela adoção. O canal aberto volta na segunda-feira. Mais informações no Jornal Segunda Edição, que vai ao ar às 7 da noite. E hoje, sexta-feira, a cantora Maria Rita se apresenta em Porto Alegre, no auditório Araújo Viana, a partir das 9 da noite. Tá aí uma opção. E no espetáculo Samba da Maria, ela apresenta um repertório com 20 canções de grandes sambistas, como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz e Alcione. E tu vai estar lá, né? Estarei lá, com certeza. Bom, no domingo será a vez do grupo Cor do Som, né? A Cor do Som subir aos palcos na capital depois de 35 anos. O show que terá a formação original da banda acontece no Teatro do Bourbon Country. Pioneiros aí na fusão de ritmos brasileiros, linguagem do rock, repertório dos músicos, terá antigos sucessos. A seguir, mais imagens e a seguir, então, plano de jogo. Uma boa tarde pra você. Bom final de semana. Boa tarde. Boa tarde.